Quarentena Richa! Ouviram? Quarentena Richa! Era tipo uma cena de putos, não é? Era uma cena básica, fazíamos música para nós mesmo. Começávamos ali no improviso, no caboclo, a bater nos sítios, a fazer batida, então começávamos ali a improvisar. Essa é para os meus dreads, dreads, senhora nossa backpack, aqui é love and respect, não há nada vosso que me afete, minha ex diz estou mais fete que o pá, minha baby é do meu fete. Babies baixam babam, tiram bibi, não é babete, dread, se eu não for feliz dread, prefiro estar até dread, só se vive uma vez, tempo nunca retrocede, escolhas foram feitas, vão ter de viver com a vossa, para vocês fora esta lei, porque somos fiéis às repete. Essa é para os meus dreads, dreads, senhora nossa backpack, aqui é love and respect, não há nada vosso que me afete, minha ex diz estou mais fete que o pá, minha baby é do meu fete. Babies baixam babam, tiram bibi, não é babete, dread, se eu não for feliz dread, prefiro estar dead dread, só se vive uma vez, tempo nunca retrocede, escolhas foram feitas, vão ter de viver com a vossa, para vocês fora esta lei, porque somos fiéis às nossas. À minha frente eu tive duas portas nego, uma dizia loucura, a outra hipocrisia, uma parecia ser dura, a outra parecia que eu teria de ouvir a vossa opinião, só mesmo por cortesia, mas como isso não me importa, sigo a loucura que trilho, porque na outra porta apontam com o dedo, põe no gatilho, então ponham na mira, não conseguem apagar o brilho, eu estou tranquilo, porque eu sei que não estou a solo nesse ansilo. Com os meus bradas na estrada, não há lugar para pusses, não há lugar no carro, o banco de trás traz uma Beren Budi, ela toda esticada, paisagem adossa a conversa, esquece a tua carteira baby, já pagaste com a tua presença, isso é vida para tropas, meus cotas, meu mota, só se vive uma vez, tempo nunca retrocede, então percebe, somos de extremos, às vezes a gente não mete, na vida a gente ganha e perde, isso é um brilho para todos os meus dreads, essa é para os meus dreads, dreads, se eu na nossa backpack, I get love and respect, não há nada vossa o que me afecte, minha ex diz que estou mais fete que o par, minha baby é tu monfete, babies baixam babam, tiram bibi, never bet, dreads, se eu não for feliz, dreads, prefiro estar dead, dreads, só se vive uma vez, tempo nunca retrocede, escolhas foram feitas, vão ter de viver com a vossa, para vocês fora esta lei, porque somos fiéis às nossas, para além de ir mandado, eu não pedi mais nada em troca, se tu achaste meu sangue, é porque tu te enganaste na porta, a gente visiona e posiciona, só mesmo quem adiciona, mas bem me lembro, foi mô drag, saiu das nossas bocas, seca tua vida, e eu sigo a minha, ambos estamos na via, o que diferencia é só quantia, e a vida é feita de escolhas, a gente ganha e perde, e tu fizeste a tua, ta numa, essa é para os meus dreads, dreads, senhor na nossa backpack, I get love and respect, não há nada vossa o que me afecte, minha ex diz que estou mais fete que o par, minha baby é do monfete, babies baixam babam, tiram bibi, never bet, dreads, se eu não for feliz, dreads, prefiro estar até dreads, só se vive uma vez, tempo nunca retrocede, escolhas foram feitas, vão ter de viver com a vossa, pra vocês fora esta lei, porque somos fiéis às repete, essa é para os meus dreads, dreads, I get love and respect, não há nada vossa o que me afecte, ou seja, vocês não conseguem apagar esse brilho, é por isso que, babies baixam babam, tiram bibi, never bet, dreads, se eu não for feliz, dreads, prefiro estar até dreads, mas isso sou eu, meu irmão, escolhas foram feitas, vão ter de viver com a vossa, pra vocês fora esta lei, porque somos fiéis às nossas, maricinas mezclores, ter de viver com a vossa, e cada has become efeito работу,